A gente está explicando a reflexão de temor a Deus, de respeito, saber que Hashem está como um rei esperando o nosso ato, querendo reinar sobre a gente, a gente tem que receber o reinado dele, fazer tudo da maneira correta, como um escravo perante um rei. Também a pessoa deve refletir particularmente a ação de cada mitzvah, saber que Deus que envolve todos os mundos, aquela vontade ali, ela está investida naquelas palavras de Torá, naquele tecido, naquele tefilim, saber que cada coisa que eu estou fazendo, eu estou causando, trazendo a luz de Deus dessa maneira, sobre a parte de Deus que é nele, a parte que é aquele camimau, a parte de Deus que está na pessoa, no corpo da pessoa, para se unir com a luz de Deus. Então, particularmente, se a gente for analisar, por exemplo, no tefilim, a gente, no tefilim, a intenção é englobar, anular, o meu, minha sabedoria da minha alma divina, na sabedoria infinita de Hashem. Como, por exemplo, a gente vê na praxada de Kadesh, a gente sabe que no tefilim tem quatro porções da Torá, que é exatamente referente a esses assuntos, a ideia, o intelecto, a reflexão, os detalhes, e depois o dat, a conexão que leva ao amor e ao temor, que aí vira o terceiro e o quarto, a parte do tefilim. Então, o que quer dizer englobar a sabedoria da minha alma em Deus? Que eu não vou usar a minha sabedoria para outras coisas, somente para Deus. E assim também o dat, que é a conexão que leva a gente aos sentimentos de amor e temor, também eu vou fazer de uma maneira que vai ser só para Deus, no Shema e no Verá e no Shema, os dois paraxoto que também tem no tefilim, como o Jornarur escreve, que a intenção do tefilim tem que ser o que, lexabed, raleve, amor, subjulgar, entregar o coração e a cabeça para Deus. Isso acontece exatamente através dessas quatro paraxoto, essas quatro partes, que seria equivalente a Ruhmah, o ponto inicial, a Binah, a reflexão, que eu vou dar só minha reflexão para Deus. E o Shema e o Verá seria o resultado do dado da conexão com aquele estudo, que gera um sentimento positivo e um temor, um medo de fazer errado, que eu quero fazer só para Deus, entregar a cabeça e o coração para Deus. O Shema e o Verá seria o resultado do dado da conexão com aquele estudo do dado da conexão com aquele estudo. Música 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 Tchau.